Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser. E ele há de querer nisso, vocês não tenham dúvidas. Gente, morre aos 51 anos de idade, né? O Anderson, do cantor Molejo. Muita gente conhece, outras não conhecem. Ele faleceu, gente, de um câncer, né? Havia algum tempo que ele vinha em tratamento, mas infelizmente não teve resultado. Ele fez muito sucesso, saía no programa Domingo Legal, o Domingão do Faustão, entre outros programas. Os programas do Leão, lá da Band, não sei se vocês chegaram a conhecer. Fez muito sucesso mesmo. Eu, pessoalmente, nunca fui fã dele, né? Não sou hipócrita. E ele morreu na manhã, né, de hoje, no hospital, na zona sul do Rio. É muito triste, né? Um cara novo, cheio de vida pela frente, tinha uma vontade imensa de viver, mas não foi a vontade de Deus, né? E quem somos nós pra interrogar a vontade de Deus na vida da gente, né? Que Deus conforte toda a família nesse momento de luto. Que não é fácil, mas que Deus console o coração. E que agora ele parou de sofrer, né, gente? Tava sofrendo muito, muito mesmo. Quem já conheceu alguém, algum amigo, algum conhecido, familiar, que já passou pela luta do câncer, sabe o quanto que é duro. Tanto pra família, como pra pessoa que tá passando, né? E muitas vezes a pessoa que cuida sofre muito mais do que o doente. Sabe por quê, gente? Porque a pessoa se desgasta demais, né? Se desgasta demais. Pois é isso, gente. É muito triste. Mas é a vida, né? Eu como espírita, que só acredito muito na reencarnação. Acredito que a vida, ela não acaba aqui. E que a gente tem que passar, a gente passa. Ter fé em Deus, força, né? Porque a luta é grande. Se a luta fosse curta, pequena, não teria graça. Nem imagina, gente. A gente viver em um mundo onde tudo fosse fácil. Aí a gente não daria valor quando a gente consegue uma coisa com muita garra, com muito esforço, né? Pois é isso, gente. Notícia muito triste. Que Deus conforte toda a família, os fãs dele. Ele tá recebendo muita homenagem lá no Instagram, nas outras redes vizinhas também. Pois é isso. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.